Música Imagine sua história Como uma linha do tempo Quantos altos e baixos já viveu Alegrias, dores, superações, obstáculos A verdade é que essa linha não é assim tão linear Inúmeros fatores, internos e externos Influenciam o tempo todo nossas jornadas E as tornam únicas e complexas Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo Capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades E de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores Com o objetivo de incentivar o protagonismo social Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje Para que versões cada vez mais felizes dessas histórias Possam ser escritas no futuro próximo Instituto CPFL Energia que transforma realidades Alegrias que transforma realidades Boa noite, sejam bem-vindos ao mais um Café Filosófico CPFL Boa noite a quem está aqui presente com a gente em Campinas E quem também está acompanhando a gente pelo Instagram Pelo Twitch Pelo YouTube E também pelo TikTok A gente está fazendo essa transmissão Então quem estiver na internet Que tiver pergunta Já pode escrever ali A gente está anotando E aqui em Campinas Tem os papeizinhos nas mesas Só anotar as perguntas Que na segunda parte do programa Da nossa gravação A gente vai ler na parte do debate E hoje a gente encerra o módulo Filosofia, sua história, nossa vida Que tem curadoria do Eduardo Wolf Para encerrar a série A gente vai receber hoje Maurício Marsola Por favor, palmas para ele Nossa senhora A gente vai receber hoje que está aqui na Universidade Federal de São Paulo Possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pela USP Tendo realizado estágios de pós-doutorado na Universitat de Roma II Tor Vergata e na Universitat Laval em Quebec, no Canadá Maurício, seja bem-vindo ao Café Filosófico CPFL Bem, boa noite. Muito obrigado pela acolhida. Queria começar agradecendo ao curador dessa série, que é o professor Eduardo Wolff. Também agradecer a toda a equipe aqui do Café Filosófico, extremamente gentil e competente. Também queria ressaltar e parabenizar também essa iniciativa do Café Filosófico, que está completando seus 20 anos. 20 anos de um programa de filosofia e as pessoas interessadas e fazendo perguntas, buscando conhecimento, buscando a ilustração, buscando ler textos e conhecer filósofos das mais diversas naturezas e com as mais diversas orientações teóricas, com também uma gama de assuntos muito variada. Então, esse programa é certamente uma grande riqueza que foi se desenvolvendo ao longo desses 20 anos. Então, gostaria de parabenizar e também dizer que eu me sinto muito contente de participar desses 20 anos do Café Filosófico e também pelo Café Filosófico em si. É uma enorme satisfação para o professor de filosofia partilhar, compartilhar o seu conhecimento, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele ama, aquilo ao que ele se dedicou praticamente a vida toda, ver as pessoas interessadas nisso e querendo saber, buscando conhecer isso. Isso é uma coisa muito estimulante, é uma coisa muito gratificante e, sobretudo, prazerosa. Então, parabéns de verdade ao Café Filosófico e a toda a equipe também que trabalhou, as equipes que trabalharam ao longo desses anos neste programa. Bem, então, reiterando esse prazer de poder compartilhar filosofia, compartilhar ideias e compartilhar reflexões acerca de diversos temas que apareceram neste programa, nós hoje vamos nos concentrar no pensamento de Albert Camus. Camus, que está ligado ao, que normalmente é associado à corrente, assim chamada corrente existencialista, mas, na verdade, ele se distanciou. No início, ele se relaciona com vários filósofos existencialistas e pertence àquele contexto do desenvolvimento do pensamento existencialista, cujo nome central na França é Sartre, mas depois ele se distancia disso. Então, vamos começar pensando um pouquinho. Eu vou, basicamente, analisar uma obra do Camus, que é o Mito de Sísifo, que é o seu grande ensaio filosófico, mas nós vamos começar não propriamente pela obra, mas vamos começar pela imagem dessa obra e por outras imagens que estão relacionadas a ela no pensamento grego. Como todos nós sabemos, o mito de Sísifo é um mito grego. E esse mito está vinculado a outros tantos mitos que são contados pelos antigos gregos. Então, uma das primeiras histórias relacionadas a esse, que nós podemos relacionar a esse mito, é aquilo que nós chamamos de o julgamento, o juízo de Sileno, ou o juízo do sátiro. Ora, o que é um sátiro? O sátiro é uma figura mitológica, é uma figura híbrida, normalmente, associada ao culto do deus Dioniso. Então, os antigos gregos contam a seguinte história. Certa vez, este sátiro, que alguns vinculam ao nome de Sileno, estava dormindo nos domínios do rei Midas. E, então, os servos do rei Midas encontram este sátiro e chamam o rei, e o rei vê que ele é ali uma figura, enfim, diferente e divina. E ele está ligado, sabe que ele está ligado, portanto, ao culto de Dioniso e quer uma resposta do sátiro. Então, ele vai consultar o sátiro como se fosse um oráculo. E o sátiro, que está cansado, está ébrio, estava ébrio, enfim, havia bebido e dançado, como fazem os sátiros, porque são figuras dionisíacas, e o sátiro queria continuar dormindo. Mas o rei Midas insiste. E o rei Midas diz assim, eu quero saber, sátiro, o que é melhor para o ser humano? O que é melhor, afinal de contas, para a vida humana? E o sátiro responde o seguinte, ele primeiro hesita e depois ele responde, bem, já que o senhor insiste, então, eu direi, melhor para o homem seria não ter nascido. Esta é uma frase que deixa o rei Midas espantado, então ele não desiste. Diz assim, bem, melhor para o ser humano seria não ter nascido, mas e se ele nasceu? Então, o que ele deve fazer? E o sátiro responde novamente, deixar essa vida o quanto antes, porque esta vida, ela é algo repleto de tormentos que ele não pode controlar. Muito bem. Então, esta frase, melhor para o ser humano, seria não ter nascido, é uma frase que marca a sabedoria trágica grega. Por que ela marca a sabedoria trágica grega? Porque ela traz um significado que diz respeito justamente a uma das questões mais fundamentais que nós colocamos, que é justamente o sentido do porquê nós estamos aqui e o que, como é que nós vamos conduzir a nossa vida para que ela seja minimamente boa, porque não basta viver, não é? é necessário viver bem. Essa é uma questão que depois os filósofos vão colocar. Eu não quero apenas uma água, mas eu quero uma água que seja boa. Eu não quero apenas viver, mas é necessário para o ser humano viver bem. Mas o que significa viver bem? Ora, nessa perspectiva trágica, o ser humano não tem os recursos, principalmente no período mais arcaico da tragédia grega, porque depois isso vai mudar um pouquinho, por vezes a tragédia acena para uma possibilidade de que o ser humano pudesse conduzir a sua existência usando certos recursos, de tal modo que o sentido trágico da sua existência fosse menor. Mas, neste caso, nesse sentido mais arcaico, não. Nós poderíamos ser felizes ou realizar a nossa vida da maneira melhor possível apenas por acaso. Isto é, a nossa suposta liberdade, a nossa existência finita, e as tantas coisas que atravessam a nossa existência não estão em nosso poder. Há milhões de coisas que não estão em nosso poder. E, portanto, nós não podemos conduzir a nossa vida salvo pela ação favorável do destino. Mas o destino, ninguém conhece. O destino, dele, ninguém se livra. O destino, não pede satisfações a ninguém também. Aliás, é uma das duas entidades mitológicas gregas que não pedem satisfação para ninguém. Uma é o destino, e a outra é o amor. São as duas entidades que não têm que dar satisfação para ninguém. E mesmo os deuses são afetados por essas entidades. Então, veja o que o sátiro quer dizer e o que a sabedoria trágica quer dizer quando, justamente, isso aparece, isso é um fragmento atribuído a Sófocles também. E isso é relacionado à história, por exemplo, do rei Édipo. O rei Édipo, por mais que ele quisesse fazer para evitar tudo aquilo que acontece com ele por obra do destino ou do acaso, porque essa é uma questão, quer dizer, o que é, afinal de contas, o destino? O destino é a ação do acaso ou a ação do acaso significa um destino pré-determinado para nós? Então, essa é uma questão que se coloca no quadro da tragédia. Mas, sendo destino o acaso, a questão é que nós não temos o controle sobre isso. E, portanto, no caso do rei Édipo, mesmo ele não querendo, ele fugindo do seu destino, ele vai ao encontro do seu destino, que era assassinar o seu pai e se casar com a sua mãe. E, por isso, tal é a variação, a vulnerabilidade, a fragilidade e aqueles elementos maiores do que nós em que a nossa liberdade esbarra que melhor seria não ter nascido. Certo? Ora, então, essa é a primeira perspectiva. O melhor seria não ter nascido significa que a nossa vida é vazada por um aspecto trágico que nós, por mais que nós queiramos, não conseguimos controlar. Se o acaso for favorável a nós, ótimo. Mas, se não for, bem. Mas, isso, de uma maneira ou de outra, as lições do acaso, as lições do destino vão sendo ensinadas a cada um de nós. E isso configura, também, por outro lado, na sabedoria trágica, a experiência. Por isso que há uma famosa frase do Agamemnon, de Hésquilo, que diz sofrendo aprenderás. Mas, mesmo assim, nós não conseguimos evitar, apesar da nossa experiência, evitar e controlar certas coisas que são maiores do que nós. Então, o que marca a nossa condição é a fragilidade, a vulnerabilidade, a finitude, a morte e isto que, depois, será chamado pelo Camus de absurdo. Então, essa necessidade de configuração de algo que pudesse nos livrar deste elemento trágico, isso vai ser justamente pensado pelos filósofos depois. Os filósofos, quando vão começar a sua reflexão acerca da vida humana, de como conduzir bem a vida humana, do que significa ser feliz, do que significa viver bem, do que significa realizar a vida boa ao longo da vida, justamente, eles vão, a partir dessa impossibilidade dada pela tragédia, ou seja, pela perspectiva trágica, quer dizer, como é que nós vamos ser felizes? Não, na verdade, isso é impossível no que depende de nós. No que depende de nós. Exemplo, o caso do rei Édipo. Mas, depois, abre-se a possibilidade de que o exercício da reflexão, o exercício da sabedoria, o aprendizado com a experiência e o exercício da prudência e das virtudes poderia nos conduzir melhor ao longo da vida, de modo que o caráter trágico da nossa existência, embora ele nunca seja eliminado, ele é ao menos diminuído na medida em que nós aprendemos a conduzir a nossa existência. Então, assim, por exemplo, Sócrates, ele vai pensar justamente numa arte de viver, quer dizer, o que é essa arte? Nós vamos produzir uma arte que disponibiliza virtudes, que disponibiliza a sabedoria para que nós possamos conduzir a nossa vida. Ou, em Platão, a mesma coisa, essa ideia de conhecer-se a si mesmo, cuidar de si mesmo ao longo da existência. E Aristóteles, para quem, justamente, a vida tendo uma meta que é a realização de uma finalidade que existe na nossa vida, que é o seu bem, então nós poderíamos realizar isso ao longo da vida, como? Não pelo prazer, por condições que estariam nas mãos do destino, nas mãos do acaso, o prazer, as riquezas, a honra, mas pelo exercício da virtude. Então, o exercício da virtude está, para esses filósofos, relacionado imediatamente ao conceito de felicidade e também do exercício da sabedoria. Agora, na perspectiva trágica, isso não é dado. Isso não é dado. É dado, justamente, isso que o sátiro diz ao rei Midas, melhor para o homem, melhor para o ser humano, seria não ter nascido. Mas já que nasceu, melhor é ou seria deixar esta vida o quanto antes. Bem, esta ideia também está ligada à ideia de imagens que na mitologia grega vão figurar, vão representar este caráter repetitivo e desprovido desse sentido da existência humana. Então, haveria três figuras aqui que nós podemos pensar, três figuras mitológicas gregas. Justamente, a figura das Danaides, as Danaides são as filhas do rei Danão, já vou explicar o que aconteceu com elas, depois a figura de Prometeu e, finalmente, a figura de Sísifo. Bem, primeiro, todas elas, todas essas figuras representam justamente o que? A condenação, um trabalho repetitivo, sem sentido, reiterativo, que começa e é resultado de um castigo dado por uma realização imprudente, o que os gregos chamam também de híbris, de uma realização híbrida que esses personagens fizeram. Então, o que aconteceu com as Danaides? Ora, o rei Danão tinha um irmão, conta-se que o rei Danão teve cinquenta filhas e o seu irmão, que era chamado de Egito, teve cinquenta filhos, homens. Então, o rei Egito diz ao seu irmão, fazendo uma pressão, bem, você tem cinquenta filhas, vamos resolver essa situação porque os meus filhos precisam casar e as suas filhas precisam casar, então a gente casa as suas cinquenta filhas com os meus cinquenta filhos. Perfeito? E ele chantageia, então, porque o rei Danão não queria, mas ele chantageia, o seu irmão, o seu irmão chantageia, não é? Danão. Então, Danão diz assim às suas filhas na noite de núpcias, vocês levem cada uma de vocês uma adaga e na hora da noite de núpcias vocês apoiarem os seus maridos. Certo? E assim não tem casamento. Veja que é uma maneira boa, bem assim, digamos assim, prática de resolver o problema. né? Então, ele dá essa sugestão e as meninas levam as adagas, só que ele não contava com uma ação do destino, mais uma vez, aliás, de uma coisa que também não dá satisfação a ninguém, que é o amor. A irmã mais velha se apaixona pelo seu noivo, certo? E não tem coragem de matá-lo. bem, eles fogem, daí tem uma outra descendência, a história continua, mas o que acontece? As outras realizam esse serviço. As outras matam seus maridos. Em castigo, o rei Dano é amaldiçoado, mas a maior maldição recai sobre as suas filhas. Elas são lançadas no Hades, no reino dos mortos, e elas são condenadas a levarem jarros eternamente, o dia inteiro, incessantemente, e preencherem uma fonte ou um poço sem fundo. Então elas enchem essa fonte ou esse recipiente e ele se esvazia. E de novo elas vão lá, enchem os seus jarros, novamente jogam a água lá, mas ele novamente se esvazia e assim sucessivamente. Ora, qual é o sentido disso? Absolutamente nenhum. mas isso é uma imagem precisamente desta reiteração e deste trabalho repetitivo ao qual o ser humano na sua mesma condição, na sua condição humana, é condenado a fazer, isto é, é como se os gregos dissessem bem, às vezes eles são pessimistas. Então eles dizem assim, o ser humano está condenado a existir, como depois o Sartre dirá, o ser humano está condenado a agir. Nós temos que decidir. nós temos que escolher. E ao escolher, nós temos que agir. Assim como depois o Camus também dirá, bom, o ser humano é um ser dividido entre o sim e o não permanentemente. Bem, outra figura é muito conhecida, não é? É a figura de Prometeu. Prometeu, todo mundo sabe, roubou o fogo dos deuses, este fogo é o símbolo do fogo da técnica, da sabedoria, da sabedoria divina, há várias interpretações, mas o que importa é o seguinte, Zeus, para punir Prometeu, que era um titã, é também uma figura acima dos seres humanos, condena Prometeu a ser acorrentado na montanha do Cáucaso e todos os dias, incessantemente, uma águia vinha e devorava o seu fígado, uma das interpretações justamente, o fígado é o símbolo da vida, não é? Este fígado se regenerava, aliás, o fígado é um órgão que tem essa possibilidade, esse fígado se regenerava e novamente a águia vinha no outro dia, devorava o seu fígado, assim, incessantemente. incessantemente. Pois bem, outra imagem, então, de algo que é uma punição e é uma condenação a um renascimento, é como que um renascimento e uma morte repetidas, uma espécie de eterno retorno do mesmo. Mas esse eterno retorno do mesmo sem sentido, sem uma via de escape, sem uma possibilidade de que Prometeu fizesse alguma coisa para evitar aquilo. Ora, exatamente, então, é o que ocorre com Sísifo. Sísifo é uma figura também conhecida pela sua astúcia. A mitologia grega marca a figura de Sísifo precisamente como sendo, algumas fontes dizem que ele teria sido pai de Ulisses, de Odisseu, que justamente Homero vai cantar na Odisseia como sendo aquele que tem a imagem mesmo da astúcia, tem todas as astúcias, Odisseu das mil astúcias. Então, Sísifo era muito astuto e um dia ele foi visitado pela morte. Só que ele consegue enganar a morte. Ele oferece para a morte uma corrente, um colar, só que esse colar aprisionaria, então era um colar mágico que aprisionava a morte. E a morte, talvez, num lapso de vaidade, que não é muito, digamos assim, um aspecto da morte, ela não tem nenhuma vaidade na mitologia grega, nenhuma vaidade. Mas num lapso de vaidade ela aceita esse colar. E, então, este colar aprisiona a morte. E, portanto, Sísifo consegue ali se livrar da morte. Pois bem, até aí estaria tudo bem, só que Sísifo não está sozinho. E Hades, que é a entidade, é o deus do reino dos mortos, o reino dos mortos se chama Hades, que os gregos chamam de o lugar invisível, o lugar para onde vão as sombras dos mortais quando eles morrem. É o lugar das sombras, é o lugar que não se vê. O prefixo id, Aides, é aquilo que não se vê. Bom, mas o Hades também é o nome do deus. E, então, ele começa a ver que ninguém mais morria. e o Hades estava ficando esvaziado. Fala, mas que negócio é esse? Onde estão as pessoas? Cadê? Eu preciso de gente aqui, senão daqui a pouco isso aqui vai estar um deserto. E aí ele vai reclamar com Zeus, que é seu irmão. E, então, ele fala, olha, ninguém mais está morrendo. então, Zeus descobre o que estava acontecendo. Claro, né? Retira essa prisão da morte e aí condena Sísifo. Condena Sísifo ao quê? A morte? Não. Ele condena Sísifo a viver eternamente. Mas ele não vai viver eternamente de qualquer maneira. Sísifo agora viverá eternamente, mas carregando uma rocha até o cume de uma montanha e eternamente quando ele chega lá no cume da montanha esta rocha em formato esférico rolará para baixo da montanha novamente. E assim sucessivamente, incessantemente, eternamente. Este é o castigo de Sísifo. Então vejam, três imagens do castigo da repetição que é marca, então, castigo que é marca de um mal realizado pelo ser humano. Algo que todas essas imagens têm de algum modo a ver com o quê? Com a morte e tem a ver com, muitas vezes, o ser humano querer superar a morte e superar a sua condição. Uma outra lição, então, da tragédia é justamente esta. Ora, todas as vezes que o ser humano pretende ser mais do que os deuses, os deuses apenas abandonam o ser humano à sua própria condição. Porque é necessário que o ser humano saiba que ele não é Deus. Então, outra lição da tragédia, saiba, e também do mito, saiba que tu não és Deus, ou seja, tu és finito e está marcado pela necessidade, a tua liberdade é limitada e você não tem controle total sobre a sua existência. A razão não conseguiria enquadrar isso. Então, justamente, essas figuras são condenadas à repetição, ou seja, condenadas a um castigo que dura por toda a eternidade, um castigo sempre penoso, e é isso que ocorre com o Císio. Ora, é exatamente esta imagem, mas que não está desprovida dessa relação com outras imagens, essas que nós acabamos de ver, que o Camus então vai retomar no mito de Císio. Quando nós lemos esse título, nós temos que nos remeter imediatamente a esta imagem, que justamente o Camus considera como a imagem mesmo da condição humana, ou seja, uma condição que é esta de carregar uma pedra para cima e depois essa pedra rola novamente. É como se nós fizéssemos um trabalho que não termina, que não se esgota e que essa pretensão que nós teríamos de dominar as forças da nossa finitude ou mesmo totalmente a nossa liberdade ou o próprio mundo que nos circunda redundasse precisamente neste vazio, neste absurdo, nesta condição que não tem nenhum sentido, desprovida de sentido. então essa imagem fundamental que o Camus vai usar e o mito de Sísifo está, faz parte da grande trilogia que o Camus escreve, a assim chamada trilogia do absurdo, que é composta por três livros, o mito de Sísifo, depois o estrangeiro e Calígula. Interessantemente, isso mostra esta versatilidade da escrita do Camus, porque o mito de Sísifo é um ensaio filosófico. O estrangeiro é um pequeno romance e Calígula é uma peça teatral. Três obras absolutamente, obras-primas da literatura francesa contemporânea também. Então, justamente nesse quadro, nessas três obras, o Camus está tratando de perspectivas diferentes e, sobretudo, a literatura é um dos recursos também de expressão filosófica do Camus. O Camus é um filósofo literato e um literato filósofo. Ele nunca quis fazer uma coisa preceder a outra. Ao contrário, a literatura é um recurso de expressão filosófica e vice-versa. A filosofia não se esgota em si mesma, ela também será expressada pela literatura. Tanto que, o Camus diz, o que é um romance? Um romance nada mais é do que uma filosofia transposta no campo da imagem. Romance é uma filosofia posta em imagens. Então, vamos nos voltar um pouquinho para o mito de Sísifo e para a sua estrutura e para o seu conteúdo, para a temática justamente que o Camus desenha nesta obra filosófica. Essa obra e a obra do Camus, o pensamento do Camus, eu já disse, ele se insere no quadro do pensamento também existencialista. uma das fontes do pensamento de Camus certamente é o pensamento grego, é o pensamento antigo, é o pensamento clássico, certamente outra fonte do seu pensamento é o existencialismo, ainda que depois ele venha a não se identificar totalmente com o existencialismo. Mas, a tradição existencialista, nós podemos dividi-la em duas grandes correntes, em dois grandes momentos. Aliás, o próprio Sartre, quando ele escreve um ensaio muito esclarecedor, muito claro e muito repleto de elementos que marcam o existencialismo francês, que é o existencialismo é um humanismo, esse ensaio do Sartre, ele mesmo se refere, de um lado, ao existencialismo cristão, que está marcado por figuras, uma figura fundamental, que é a figura de Kierkegaard, e depois, de outro lado, o existencialismo ateu, que é justamente marcado por figuras como Heidegger e como Sartre. Bom, como se coloca a questão do existencialismo cristão, o existencialismo de Kierkegaard? Ora, Kierkegaard, digamos, a premissa do existencialismo cristão é a seguinte, ou Deus existe, ou a vida humana não tem sentido nenhum. Ou Deus existe, ou a vida humana é uma farsa. Ou Deus existe, ou a vida humana é inútil. Ou Deus existe, ou a vida humana é este rolar da pedra para o cume da montanha e ela rolar, rolar, rolar e depois o que acontece? Ao contrário de Sísifo, nós morremos. Não é? Nós morremos. Não importa o que nós façamos, certo? Nós não podemos escapar deste prazo determinado que nós temos, que é a morte. Certo? Mesmo no transumanismo, quando o ser humano lança suas pretensões de imortalidade, talvez essa pretensão de imortalidade seja apenas, ou nada mais do que um grande suspiro, mais um dos suspiros do ser humano em relação à sua finitude. Vamos lembrar que o Frankenstein, o doutor Frankenstein, também queria criar a imortalidade. Aliás, o título do Frankenstein, o subtítulo do Frankenstein, da Mary Shelley, aliás, é uma obra que o Camus gostava muito, se chama Frankenstein ou o Prometeu moderno. Frankenstein ou o Prometeu moderno. Ele também deseja a imortalidade. Por que recurso? Pela ciência. Bem, mas o existencialismo cristão, então, vai nos colocar diante dessa decisão. Ou Deus, ou nada. Ou Deus, ou desespero. Porque nada disso tem sentido. Certo? Mesmo quando nós vemos o sentido em realizações que nós temos. que nós conseguimos ao longo da nossa existência. Muito bem. Então, Kierkegaard vai dizer, bem, mas então é necessário, é necessário passar ou realizar um grande salto. Esse salto é sempre um salto no escuro. Esse salto é comparável ao salto de Abraão. O que faz Abraão na história bíblica? Abraão, Deus lhe pede, ele acaba de ter recebido a bênção de Deus de ter tido um filho com uma idade avançadíssima. Inclusive, Sara, também a sua mulher, tinha uma idade avançada. Então, é como se Isaac, que é o seu filho, tivesse sido uma espécie de milagre, uma grande bênção que seria o filho da promessa de Deus para Abraão. Ora, então, logo depois de Deus oferecer essa graça, essa bênção a Abraão, ele lhe pede que sacrifique o seu filho Isaac. Não é? Muito bem, Abraão, ele mergulha num profundo silêncio. É esse silêncio do absurdo. Esse silêncio que ele não compreende. porque, veja, essa história será uma das fontes também para o Camus. Ele não compreende, mas ele leva o seu filho para ser sacrificado. E na hora que ele ia sacrificar o seu filho, então, um anjo aparece e diz, não, não sacrifica o seu filho, porque o Deus é o Deus da vida e não da morte. E tu serás abençoado, tu serás, enfim, tua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Pois bem, veja, qual é a lição que o Kierkegaard retira dessa história? Justamente, Kierkegaard está dizendo que Abraão deu um salto. Um salto que vai para além da racionalidade, porque Deus não se enquadra nas nossas categorias. A demonstração racional da existência de Deus não é suficiente para realizar o sentido da existência de Deus e da experiência de Deus que planifica a vida humana desse sentido. Então, mesmo sendo a fé um salto no escuro, este salto deve ser realizado. Então, Abraão dá o salto na fé. É exatamente este salto que como resultado de uma decisão existencial, de uma decisão absolutamente visceral, uma decisão de sentido que seria necessário fazer. porque justamente a alternativa que nós temos diante de nós é ou Deus ou nada, ou Deus ou desespero até a morte, que é justamente um dos títulos de uma das obras do Kierkegaard. Então, o Kierkegaard também vai elaborar uma categoria existencialista fundamental que é a angústia. De onde vem a nossa angústia? Mas não é a angústia que nós sentimos e conseguimos resolver com o remédio. Essa angústia nós conseguimos resolver. Mas Kierkegaard está falando da angústia metafísica. A angústia que marca a nossa condição. A angústia que marca a nossa necessidade de decidir pelo sentido por nós mesmos, de dar o salto na fé. E Deus é justamente esse horizonte de sentido que planifica como absoluto, e dar esse salto no absoluto é muito difícil. Não é? Mas não é um salto irracional. Ao contrário, é um salto por uma decisão de sentido. É um salto no escuro. A fé é uma espécie de noite. Mas é uma noite que nós temos que percorrer porque justamente ainda que nós não enquadremos a Deus que é um abismo mas é necessário saltar nesse abismo na nossa razão então ainda assim é necessário dar esse salto. Pois bem, então é exatamente esta ideia que nós vamos reencontrar reelaborada não numa perspectiva propriamente do resistencialismo cristão mas em outra perspectiva no mito de Sísifo. Claro, Sartre será alguém que influenciará também e retomará como Heidegger e Sartre retomarão também esses conceitos kirkegardianos da angústia a angústia é essa divisão do nosso ser entre o finito e o infinito é justamente a angústia vem também de nós estarmos lançados no mundo diante da nossa liberdade e diante de uma impossibilidade de encontrarmos um sentido pré-fabricado. Esse sentido é algo que nós devemos construir é um salto que nós devemos dar isso para o existencialismo ateu e esse salto por exemplo no caso do Sartre será sempre a nossa necessidade de assumirmos a nossa liberdade nós temos que assumir a liberdade porque nós somos condenados a sermos livres nós somos livres para qualquer coisa menos para deixarmos de ser livres e essa decisão porque não decidir é de algum modo já decidir é que nos angustia também porque nós temos que estar não é existir estar na existência mas estar na existência implica uma resposta por isso que aquele lema do existencialismo a existência precede a essência o que é isso? significa dizer bom, somos nós é que realizamos a nossa existência a partir da nossa liberdade o ser humano não é como este copo ou como esta mesa que tem um projeto prévio e uma essência pré-definida e uma finalidade está tudo arrumadinho aqui não há problema para o copo nem para a mesa mas para nós há é por isso que um grande filósofo existencialista cristão contemporâneo Gabriel Marcel dirá o que é o ser humano como é que ele define o ser humano o ser humano o homem problemático nós somos justamente a nossa condição é problemática ela não é uma condição simples porque nós temos também que realizar essas decisões e isso causa angústia então a angústia metafísica não é uma angústia que é superada por nada essa angústia nos acompanha essa angústia é algo que vai sempre estar lá não é? é isso que o Sartre depois vai chamar de náusea esse momento que ele chama de momento existencial momento em que nós descobrimos a crueza da nossa existência lançada do mundo então isso causa um desconforto mas causa ao mesmo tempo uma necessidade de decidir uma necessidade de ser uma necessidade de fazer-se porque a nossa essência não está dada a nossa essência é um horizonte aberto de perfis de situações e de possibilidades muito bem então tanto Heidegger quanto Sartre também serão fontes de diálogo para o Camus e o Camus então no mito de Cisfer ele vai abrir o seu ensaio é a primeira frase do ensaio se vocês já leram ou se vão ler ou se enfim se interessarem de ler ou quem já leu deve se lembrar a primeira frase já é impactante porque Camus diz o seguinte há apenas uma questão filosófica verdadeiramente relevante é a questão do suicídio isto é saber se a vida vale ou não vale a pena ser vivida e isso dependerá de como é que nós vamos então compreendê-la como é que nós vamos tentar enquadrá-la de alguma maneira mas dependerá sobretudo da decisão em relação ao seu sentido que vai se colocar diante de nós nós vamos ver que Camus não está obviamente essa não é as pessoas confundem um pouco leem a primeira frase e fecha o livro nossa essa é uma obra sobre o suicídio não é uma obra sobre o suicídio ao contrário é uma obra precisamente que vai nos levar a uma superação dessa perspectiva mas essa superação não é uma superação fácil é uma superação que depende de uma decisão existencial e que depende da compreensão disso que ele chamará de absurdo então a questão do suicídio não é que Camus está exortando ninguém ao suicídio ao contrário ele está simplesmente dizendo esta é uma questão fundamental porque esta é a questão do sentido da nossa existência e essa é a questão primeira que nós temos que responder pouco importa e ele cita o caso de Galileu pouco importa se é o sol que gira em torno da terra ou a terra que gira em torno do sol o fato é que é necessário decidir porque Galileu recusa-se a morrer por esta ideia mas Camus fala Galileu está certo porque o que importa é a nossa existência o que importa é justamente decidir pelo seu sentido então nesse sentido a nossa realidade o que faz a nossa mente a nossa mente permanentemente e a filosofia e a ciência está permanentemente buscando ordenar o mundo é isso que o Camus chama de uma nostalgia da unidade nostalgia da unidade o que é essa nostalgia da unidade é a necessidade que a nossa inteligência tem de transformar o mundo que é irredutível em algo ordenado e enquadrado pela razão ora o racionalismo clássico com evidentemente com o qual Camus está dialogando e também se contrapondo a ele pretendeu fazer isso o que ele pretendeu fazer justamente matematizar o mundo transformar o mundo num grande sistema ora transformar o mundo num sistema ordenado é retirar do mundo o seu a sua profundidade a sua densidade mas ao mesmo tempo é reificar o mundo é transformar o mundo em uma coisa que seria dominada pela razão que seria enquadrada pela razão mas claro o Camus não está defendendo aqui um irracionalismo também nós vamos ver mas o pensamento que pretende é ordenar o mundo pretende justamente ordenar o mundo para construir a partir dessa ordenação desta unidade dessa unificação dessa racionalização construir sentido mas esse projeto fracassa esse fracasso do nosso pensamento na ordenação do mundo e mesmo porque essa ordenação retiraria o mistério do mundo retiraria a densidade do mundo não é mas esse projeto fracassa ora é justamente esse primeiro fracasso que é o primeiro sentido de absurdo o absurdo é precisamente o fracasso na inteligência humana na tentativa de ordenar o mundo e de conferir construir para ele algo que seja confortável algo em que ele pudesse se sentir alguém que domina alguém que constrói bases sólidas ali mas isso não é possível então exatamente essa necessidade humana de reduzir pelo pensamento de marcar o mundo como com um selo a humanidade nada mais é do que antropomorfizar o mundo transformar o mundo dar ao mundo uma marca humana mas a realidade é estranha ela é estrangeira ela é avessa a este esta ordenação né a tentativa do pensamento humano sempre vai esbarrar no que? num paradoxo que é o paradoxo da inesgotabilidade contrário do conhecimento do mundo o mundo é inesgotável ora assim como também o absurdo e a contradição né que disso provém dessa necessidade de ordenar e não conseguir ordenar é também um absurdo então o paradoxo do pensamento espelha o paradoxo da existência é justamente isso né que portanto nos coloca num primeiro momento diante desse primeiro sentido de absurdo vamos agora ouvir esses trechinhos então na primeira leitura ouvir esses trechinhos do do Camus boa noite Maurício boa noite Felipe e todos e todas que nos acompanham leio aqui hoje trechos de Albert Camus da obra O Mito de Sísifo só existe um problema filosófico realmente sério o suicídio julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia é profundamente indiferente saber qual dos dois a terra ou o sol gira em torno do outro em suma é uma futilidade nenhuma moral nenhum esforço são justificáveis a priori diante das matemáticas sangrentas que ordenam nossa condição essa matemática sangrenta então que vai ordenar a nossa condição é justamente aquilo que marca a impossibilidade de resumir então o mundo no seu sentido conceitual é uma grande pretensão muitas vezes da filosofia reduzir sobretudo da filosofia clássica reduzir o mundo a sistema a um sistema o que é o sistema é uma totalidade ordenada pela unidade da ideia mas é justamente isso que fazem os grandes filósofos ao construírem um sistema do mundo mas o que o Camus vai dizer é justamente que o pensamento ele não consegue esgotar o mundo nesta unidade é necessário que isso se rompa e o próprio Camus vai dizer os muros desabam as paredes desabam e nós nos vemos novamente diante da necessidade de reconstruir o nosso pensamento então definir e resumir o mundo como diz o Camus é a água que escoa pelos nossos dedos daí então mais uma vez nós temos esse sentido do absurdo ora também isso não significa que por outro lado a nossa razão seja totalmente impotente ao contrário o que significa então pensar para o Camus pensar para o Camus significa aprender a reaprender melhor ainda a olhar o mundo a partir da sua inesgotabilidade então não significa que o Camus com isso esteja abandonando a razão ao contrário é a razão que nos ensina os nossos limites essa deveria ser também uma lição que nós tomamos dos trágicos quer dizer saiba que tu não és Deus e não é que a razão terá uma pretensão onipotente de ordenar o mundo e conferir todo o sentido mas ao contrário ela nos ensina a olhar o mundo de outra maneira a pensá-lo né e também a conferir os seus limites circunscrever os seus limites e os nossos limites também os limites da nossa existência então é nesse sentido que nós também encontramos aí uma fonte tanto da necessidade que nós temos de estabelecer um compromisso diante da razão e não assumir um irracionalismo que a irracionalidade do mundo não significa irracionalismo o mundo é irracional porque ele não se enquadra porque ele é inesgotável porque ele é misterioso ele é o absurdo e o que mais é o absurdo a nossa condição o que que é absurdo nascer o que que é absurdo morrer o que que é absurdo existir não é nascer por que que morrer é um absurdo gente porque nascer é um absurdo não é é o absurdo de ter nascido melhor para o ser humano seria não ter nascido vamos lembrar da fala do sátiro não é isto é o absurdo portanto vamos para mais um trechinho do caminho eis também umas árvores e eu conheço suas rugosidades a água e experimento seu sabor esses aromas de ervas e de estrelas à noite certas noites em que o coração se destende como poderia negar este mundo cuja potência e cujas forças experimento mas toda a ciência desta terra não me dirá nada que me assegure que este mundo me pertence vocês o descrevem e me ensinam a classificá-lo vocês enumeram suas leis e na minha sede de saber aceito que elas são verdadeiras a ciência que deveria me ensinar tudo acaba em hipótese lucidez sombria culmina em metáfora a incerteza se resolve na obra de arte que necessidade de tanto esforço as linhas suaves das colinas e a mão da noite neste coração agitado me ensinam muito mais o fosso entre a certeza que tenho de minha existência e o conteúdo que tento dar a essa segurança jamais será superado para sempre serei estranho a mim mesmo estranho a mim mesmo e a este mundo armado somente com um pensamento que se nega quando afirma que condição é esta em que só posso ter paz deixando de saber e de viver em que o apetite de conquista se choca contra os muros que desafiam seus assaltos querer é suscitar paradoxos tudo está arrumado para que nasça uma paz envenenada que a displicência o sono do coração e as renúncias mortais proporcionam exato essa frase para sempre serei estranho a mim mesmo não é justamente quando o Camus diz quando nós nos olhamos no espelho ou numa foto antiga e diz bem quem é este afinal porque o conhece-te a ti mesmo como preceito filosófico não esgota isto este estranhamento então aqui nós temos um outro tema que é próprio dessa trilogia do absurdo que é o tema do estrangeiro o estrangeiro se remete a que? ao estranhamento ao impacto que o mundo causa em nós ao estranhamento diante de nós mesmos esta paz envenenada que as vezes nós conferimos as coisas aquela espécie de letargia que nós conduzimos diante da existência já que nós não muitas vezes não conseguimos articular um sentido para ela isso nos conduz a um outro tema que é muito caro ao existencialismo clássico que aparece por exemplo em Pascal que aparece em Heidegger que é o tema do tédio o tédio o tédio da existência inui em francês que o Pascal usa tanto é justamente esta letargia diante da necessidade diante dessa contradição que o mundo causa em nós e a nossa própria existência da necessidade de conferir um sentido mas nós protelamos nós prorrogamos isto mas aí a questão é que nós temos um prazo e este prazo qual é ele não nos é dado saber não nos é dado saber qual é o nosso prazo né então esse tema do estranhamento do distanciamento é também um tema que por exemplo Hegel já tratava em termos de alienação o que é a alienação é para o Hegel não tem esse sentido que hoje nós conferimos a alienação mas a alienação nada mais é do que o estranhamento é um momento em que nossas categorias o nosso pensamento não consegue enquadrar as situações não consegue enquadrar o mundo não consegue enquadrar o absurdo então é nesse sentido que todos nós somos estrangeiros porque sempre algo de novo surge diante de nós mas é algo infamiliar para usar os termos do Freud infamiliar estranho então nós somos estrangeiros mas nós também nos estranhamos nós também estranhamos o mundo isso que quer dizer o estrangeiro é justamente aquelas coisas que nós realizamos e que aparentemente não tem causa nós dizemos não, tudo tem uma causalidade mas na verdade às vezes as coisas realmente não tem sentido essa ausência de sentido nos causa precisamente esse sentimento esta experiência melhor ainda porque nós fazemos uma experiência não é apenas um sentimento sentir é uma coisa mas experimentar a experiência existencial a experiência vital a experiência da vida é essa experiência de estrangeiro de estranhamento que nós fazemos mas estrangeiro em relação a que nós não somos estrangeiros em um país desconhecido nós somos estrangeiros na existência nós aqui todos nós somos estrangeiros estrangeiros neste mundo esse é um tema de uma das outras fontes do Kami que ele estudou na juventude que é justamente o gnosticismo para a gnose o ser humano é um estrangeiro no mundo e o que ele tem que fazer bom buscar a salvação essa também será uma as religiões de salvação oferecerão também desde que não reifiquem o absoluto essa alternativa precisamente de articulação de sentido porque o absoluto não é dominável nós sempre então temos essa experiência de estranhamento diante das coisas diante do mundo diante dos outros diante de nós mesmos certo nunca o mundo aparece sempre de maneira nem sempre melhor ainda nem sempre o mundo aparece de maneira ordenada e da maneira como nossa possibilidade de bem-estar prevê pode prever então esse tema do estrangeiro aparece no romance estrangeiro mas também isso nos coloca diante de um outro tema que o Camus vai desenvolver aqui que é o tema da densidade do mundo o mundo é denso o mundo é justamente essa densidade do mundo que se mostra diante de nós ou seja a sua complexidade a sua problematicidade que espelha também a nossa condição é precisamente isso também que é o outro sentido do absurdo então veja o absurdo o caminho não dá uma definição de absurdo porque seria reduzir o absurdo assim como você não pode dar uma definição de absoluto ou uma definição de mundo o que você pode é enumerar enunciar várias vezes em vários sentidos certo o absurdo se diz em muitos sentidos e sempre relacionados a essa condição do ser humano no mundo então mas este outro sentido é o sentido é um sentido do absurdo vamos ler mais um trechinho do caminho perceber que o mundo é denso entrever a que ponto uma pedra é estranha irredutível para nós com que intensidade a natureza uma paisagem pode se negar a nós o mundo nos escapa porque volta a ser ele mesmo aqueles cenários disfarçados pelo hábito voltam a ser o que são essa densidade e essa estranheza do mundo isto é o absurdo esse mal estar diante da desumanidade do próprio homem essa incalculável queda diante da imagem daquilo que somos essa náusea como diz um autor de nossos dias é também o absurdo tanto quanto o estranho que em certos instantes vem ao nosso encontro num espelho o irmão familiar e no entanto inquietante que encontramos em nossas próprias fotos também é o absurdo chega o dia em que o homem constata ou diz que tem 30 anos afirma assim sua juventude mas no mesmo movimento situa-se em relação ao tempo ocupa nele seu lugar reconhece que está num certo momento de uma curva que admite precisa percorrer pertence ao tempo e reconhece seu pior inimigo nesse horror que o invade o amanhã ele ansiava o amanhã quando tudo em si deveria rejeitá-lo essa revolta da carne é o absurdo exatamente então essa percepção do escoar do tempo e esse momento chega para qualquer um eu que me falo dos 30 anos quando nós percebemos que bem somos jovens mas agora nós temos uma decisão decisões a tomar nós temos algo ainda a percorrer mas esse algo não poderá ser percorrido esse caminho não poderá ser percorrido de maneira leviana porque justamente nós fazemos essa experiência da finitude mas a experiência também da irredutibilidade do mundo e do absurdo ora então como eu disse isso não significa o abandono do pensamento ao contrário isso significa a descoberta da irracionalidade não significa um abandono da razão ao contrário significa reaprender o ver o mundo isso que significa pensar mas como eu disse o irracional diante de nós nos coloca em relação a um compromisso mais profundo ainda com a razão esse compromisso é de pensar e de esse compromisso é de tentar articular os sentidos é tentar mergulhar justamente no absurdo mas sem abandonar a razão então veja agora aqui o Camus até agora o Camus estava falando dessa categoria que ele chama de homem do absurdo é a descoberta do absurdo e da existência como absurdo mas do homem do absurdo ele vai passar para o homem absurdo o que que significa esta passagem do homem do absurdo para o homem absurdo precisamente em primeiro lugar a sumir nos colocarmos diante da nossa liberdade aí se coloca o tema da liberdade a liberdade é um horizonte de possibilidades mas que está circunscrita por uma impossibilidade que é justamente a nossa finitude e aí surge um primeiro paradoxo do homem absurdo qual é o primeiro paradoxo o caminho vai dizer o seguinte o primeiro paradoxo é esgotar no absurdo o campo do possível ele cita ele cita uma frase do grande poeta grego Píndaro que é a epígrafe do mito de Sísio o mito de Sísio se abre com uma epígrafe é a frase de Píndaro que diz assim homem e alma não busca a vida imortal não aspira a vida imortal mas esgota o campo do possível homem e alma não aspira a vida imortal mas esgota o campo do possível então justamente o que significa isso é a própria experiência do absurdo essa experiência que vai mergulhar na existência mesmo desprovida de sentido é que nos afasta do suicídio é a ausência de sentido que configura esse salto assim como Kierkegaard havia falado que é necessário dar esse salto na fé agora lógico de uma outra perspectiva o Camus fala que é necessário dar o salto de um absurdo e é precisamente o homem Abraão é outra figura antes de subir a montanha para sacrificar o seu filho e depois que ele desce ele é completamente diferente nós também ao saltarmos no absurdo ao assumirmos o absurdo ao assumirmos a contradição ao assumirmos a solidão da existência é justamente neste sentido que ao mergulharmos no absurdo procurando esgotar o campo do possível é que aí então vão se abrir possibilidades de sentido como ele diz o suicídio é um desconhecimento desconhecer o homem absurdo não pode fazer outra coisa senão esgotar tudo e se esgotar nesse esgotamento quer dizer é mergulhar na existência mas esse mergulhar na existência implica numa responsabilidade uma responsabilidade diante da própria existência dos outros e também disso emerge o segundo paradoxo que é a descoberta da finitude esses dois paradoxos para o Camus levam a dois elementos fundamentais do homem absurdo que são os seguintes quais são duas digamos assim entre aspas não no seu sentido clássico mas em parte sim porque o Camus como eu disse é um grande leitor dos antigos há duas virtudes do homem absurdo quais são essas duas virtudes primeiro a coragem o que significa coragem significa capacidade de viver sem apelo no mundo desprovido desse sentido eu tenho que mergulhar e viver sem apelo aí você fala bom mas e sentidos que nós configuramos na existência os outros o amor Deus e assim por diante tudo isso são horizontes possíveis de sentido o Camus não nega isso mas tudo isso tem que conviver com a própria condição humana que é justamente a necessidade que nos impõe a necessidade de vivermos sem apelo porque todas as vezes que nós enquadramos isso num campo em que nós queremos dominar não é nós reificamos isso isso deixa de ser sentido ter sentido por exemplo no caso da religião quando a religião quer dominar Deus Deus escapa Deus não se domina Deus é o absoluto ele é o inesgotável justamente certo então ele é um pode ser um horizonte de sentido para o existencialismo cristão ou há outras versões disso o existencialismo que coloca a questão do absoluto mas desde que ele sempre fique numa cifra negativa ou seja a teologia digamos assim do existencialismo é sempre uma teologia negativa porque nós não podemos dominar a Deus Deus é para nós justamente aquele abismo no qual nós vamos saltar assim também no caso do Camus nós vamos saltar em qual abismo no abismo do absurdo e assumir a existência sem apelo portanto por isso que o suicídio é um desconhecimento e daí justamente emerge a questão da moralidade e da responsabilidade diante dessa seriedade do absurdo da existência e a segunda virtude a primeira virtude é a coragem não é? o que é a coragem? então a coragem nos ensina a viver sem apelo ter a coragem de existir não é? dirá o velho Guimarães depois lá não é bom a vida antes de tudo exige coragem viver exige coragem ora e é justamente mas não é a coragem do temerário é a coragem no seu sentido clássico o que é a coragem no sentido por exemplo platônico é a assumir aquilo que se coloca diante de mim e ir até o fim e o segundo a segunda virtude é o raciocínio olha que fantástico ele falou da impossibilidade da razão de enquadrar o mundo da irracionalidade do mundo dos fracassos da razão mas aí ele diz a segunda virtude é o raciocínio porque é o raciocínio que nos ensina os limites como nós colocamos nós da nossa existência em relação aos outros então daí nós temos um abandono da possibilidade do suicídio no campo do possível isto é esse mergulho no absurdo da vida da vida nela mesma né que nos é dada no absurdo e justamente nesse sentido nós não apelamos para o eterno mas para esgotar o campo do possível e é justamente isso que o Camus então diz que significa isso significa concretizar o eterno no tempo sem tentar ao mesmo tempo reificar o eterno tentar materializar o eterno no tempo seria reificá-lo e justamente depois na questão da revolta o Camus vai no homem revoltado ele vai dizer bom qual é a outra alternativa alternativa diante do absurdo a revolta mas a revolta muitas vezes se reverte em tentativas de tornar o eterno algo palpável absolutizar o eterno no tempo concretizá-lo e aí isso acaba também fazendo com que nós transformemos isso em ídolo seja por exemplo na experiência de um como ele diz ele vai citar várias experiências por exemplo Dom Juan que mergulha em sucessivas experiências amorosas mas isso nunca o satisfaz ou então no absoluto político ou então no absoluto nessa necessidade de transformar a religião no sentido absoluto no seu sentido absolutista e não como uma fonte de sentido enfim justamente trata-se antes como diz o Camus de manter a nostalgia a nostalgia do eterno a nostalgia do eterno e é como se nós fizéssemos então uma espécie de experiência mística do absurdo uma experiência mística de uma existência sem sentido mas que precisa ser vivida de uma assunção da existência como diz o Siohan um filósofo também existencialista romeno contemporâneo é necessário precisamente a paixão de um místico na alma de um cético é isso que é o existencialista ele tem a paixão de um místico ele mergulha no absoluto o que fazem os místicos os místicos são totalmente livres diz o Camus porque eles mergulharam em Deus eles não eles não quiseram que Deus se reduzisse as suas categorias ao contrário eles se abandonaram na experiência com Deus nessa trajetória que eles fazem e essa trajetória é uma trajetória completamente no escuro é assim também que nós fazemos diante do absurdo da existência é isso que é o homem absurdo como diz o Camus ele é uma espécie de místicos sem Deus por isso que ele fala os místicos são muito mais do que livres libertos e por isso também que o Siohan fala a paixão de um místico na alma de um cético vamos então só encerrar com a última com mais duas leituras do Camus essa de um lado essa necessidade da moralidade certo e depois nós voltamos um pouquinho e encerramos com a frase final do mito de Sísifo tudo é permitido exclama Ivan Karamazov também isto cheira a absurdo desde que não seja entendido de maneira vulgar não sei se ficou claro não se trata de um grito de libertação e alegria mas de uma constatação amarga a certeza de um Deus que daria sentido a vida ultrapassa em muito a atração do poder de fazer o mal impunemente a escolha não seria difícil mas não há escolha e então começa a amargura o absurdo não liberta amarra não autoriza todos os atos tudo é permitido não significa que nada é proibido o absurdo apenas dá um equivalente às consequências de seus atos não recomenda o crime seria poeril mas restitui sua inutilidade ao remorso e também se todas as experiências são indiferentes a experiência do dever é tão legítima quanto qualquer outra pode-se ser virtuoso por capricho exato então veja nem sempre a virtude é de fato ou nem sempre agir corretamente é de fato uma virtude o que será o agir diante o agir moralmente será agir efetivamente com responsabilidade diante desse viver sem apelo então isso não nos coloca diante da imoralidade mas nos coloca diante de uma moralidade do absurdo como ele mesmo disse por isso que ele cita essa frase dos irmãos Karamazov do Dostoyevsky quando Ivan Karamazov fala se Deus não existe então tudo é permitido ou seja Deus que seria o horizonte último de sentido é a fonte de padrão moral se ele não existe como é que nós vamos agir não teríamos razão para isso o dever puro e simples como será o dever kantiano não é suficiente para garantir a nossa ação moral esse dever se esgota justamente no campo do cinismo esse cinismo que é marca da nossa moralidade contemporânea nós vivemos na época de uma moral cínica de uma razão cínica mas então isso nos coloca o absurdo nos coloca diante da responsabilidade como ele diz dizer tudo é permitido não significa dizer que nada é proibido então há esse aspecto também digamos moral no pensamento do Camus e finalmente o próprio mergulho nessa existência absurda nos coloca já diante de uma redescoberta completamente diferente assim como pensar significa aprender a rever o mundo assim também o absurdo nos coloca diante de uma redescoberta do sentido do homem absurdo como ele vai dizer a própria subida basta para encher o coração de um homem é preciso imaginar sísifo feliz como vai ser nós vamos ler na última frase do mito de sísifo a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem é preciso imaginar sísifo feliz então vejam ele abre com a questão a questão filosófica fundamental é o suicídio e ele fecha o livro com esta frase é preciso imaginar sísifo feliz agradeço e continuamos aí com as perguntas agradecer ao Maurício pela apresentação a gente vai abrir para o debate agora lembrando quem está acompanhando pela internet é só escrever nos chats a gente está anotando e a gente vai ler daqui a pouco aqui em Campinas só anotar nossos papeizinhos chamar alguém da produção que a gente também já lê para começar a gente sempre começa com a pergunta do curador então a gente vai a ela a pergunta do Eduardo Wolf Olá meu amigo Maurício Massola professor da Universidade Federal de São Paulo meu colega de filosofia antiga é um grande prazer tê-lo na programação do Café Filosófico falando sobre Albert Camus sua relação com os trágicos com a antiguidade com a história da filosofia e em particular com o nosso tempo presente eu gostaria de apresentar uma questão para que a gente possa desenvolver a conversa e nos beneficiar da sua apresentação justamente a respeito da relação que Camus parece estabelecer de um modo bastante original entre dois conceitos importantes para a filosofia um deles é claro o conceito do absurdo que você certamente sabe expor como ninguém mas mais do que isso eu queria entender como é que você compreende como num mundo em que nós estamos marcados pela condição absurda da existência como é possível para Camus reivindicar ao mesmo tempo a responsabilidade de que modo para que a gente possa compreender como esses dois conceitos tão importantes para a filosofia de Albert Camus estão articulados de que modo Camus expressamente busca articulados muito obrigado mais uma vez por sua participação nesse módulo do Café Filosófico bem eu que agradeço ao Eduardo e também pela pergunta pelo convite mais uma vez pela pergunta é justamente isso que nós estamos falando no final quer dizer não estamos diante de um referencial absoluto de ausência desse referencial absoluto de sentido nós não estaríamos no campo de uma ausência absoluta de moral porque primeiro esse assumir o viver sem apelo nos faz descobrir como nós vimos de um lado a liberdade mas de outro lado o Camus vai tocar isso em outras obras nos faz descobrir a alteridade e a alteridade implica também em responsabilidade porque eu não sou apenas eu lançado no mundo mas somos nós na nossa existência e nessa necessidade de reconstruir de algum modo ou de articular algum tipo de sentido então de um lado eu diria o seguinte que duas direções que o Camus parece nos dar primeiro é como ele diz o exercício do raciocínio isso nos permite então estabelecer não significa viver e raciocinar de maneira absurda viver mergulhar no absurdo não significa raciocinar de maneira absurda mas ao contrário significa assumir a responsabilidade pelo que eu estou pensando e do modo como eu estou vivendo em relação a mim mesmo em primeiro lugar então o exercício do raciocínio implica em moralidade porque pensar implica de um modo ou de outro em estabelecer valores a própria condição a existência humana o ato de existir humano já é de algum modo um valor ativo Kant que vai tocar nisso mas claro o caminho evidentemente não é um kantiano mas eu estou só lembrando disso da seguinte maneira no seguinte sentido quando Kant diz a nossa condição não é a condição não é uma condição que nos iguala aos animais por exemplo porque o animal tem ele está no campo da sensibilidade mas nós o nosso ato mesmo de existir implica nossa própria condição antropológica ela implica em estabelecimento de valores porque nós temos uma dimensão que não é apenas a animal é uma dimensão intelectual a dimensão racional a dimensão que é capaz de estabelecer certos princípios para agir a partir da razão e isso é moral porque se não for isso não é moral lógico é apenas uma ação que pode ser impulsiva que pode ser movida pela sensibilidade etc mas ação moral será a ação sempre que passa pelo campo da elaboração né de valores e o próprio ato de existir já implica em valores porque o conteúdo da ação humana é sempre valorativo e a segunda coisa é então o primeiro é raciocínio a segunda é a tentativa de redescoberta da alteridade o modo como né então eu me coloco diante dos outros a partir de certa de certo reconhecimento né em relação aos outros só que isso implica uma capacidade de reconhecimento que parece que cada vez mais nós estamos perdendo justamente por isso que nós temos que resgatar isso né então é mais ou menos essas duas direções que eu daria a partir da pergunta a gente tem várias perguntas aqui que chegaram mas reforço né caso vocês queiram fazer pergunta fiquem à vontade só ler alguns comentários aqui pessoas do mundo inteiro na verdade estão se manifestando aqui só falar alguns países uruguai portugal tem uma pessoa da venezuela que está acompanhando a gente em goiás praticamente todos os estados uma pessoa que se identifica como leviatã diz parabéns pelo tema o berto camia é sempre contemporâneo e necessário e agradece toda a equipe do café a gente agradece também e agradece também ao wolf pela pergunta e a gente vai para a gente tem uma outra participação em vídeo de uma grande filósofa que também participou aqui do café filosófico ao longo desses anos inclusive com um tema que falou sobre o mito de Sissivo ao Gária Matos vamos à pergunta dela Olá Maurício queria iniciar agradecendo estar aqui com você com a CPFL e para falar de Camus eu gostaria de te fazer uma pergunta se a temporalidade incerta inconstante vale que a fortuna ela é portadora de absurdo ela incide na nossa natureza naquilo que na nossa natureza é tão inconstante e vale quanto a fortuna que são as paixões como fica a questão do absurdo para Camus Obrigado Ogária um pouco de um lado foi exatamente isso que eu tentei desenvolver relacionando o Camus com o mundo grego a tragédia sobretudo a perspectiva trágica só que claro não é a diferença eu acredito que o Camus retoma essa perspectiva trágica e a sabedoria trágica de outro lado mas no campo da subjetividade moderna claro agora então o absurdo se manifesta quer dizer a tragédia de algum modo está falando dessa contradição desse paradoxo desse choque desse núcleo de tensões o choque entre a nossa liberdade e a necessidade em que ela esbarra o choque entre a nossa vontade de saber mais e de dar conta da nossa existência como um todo e de outro lado a sua impossibilidade o choque entre a necessidade da razão de ordenar tudo mas o seu fracasso seu esgotamento tudo isso são paradoxos trágicos mas também são paradoxos do absurdo para o caminho agora com relação às paixões curioso que o caminho num determinado momento do mito de Císifo ele diz o homem moderno é uma espécie de Don Juan do conhecimento por quê? porque ele fala do Don Juanismo no homem revoltado quer dizer essa tentativa de encontrar sentido no esgotamento da aventura amorosa no esgotamento da vida erótica então você tenta encontrar o sentido não consegue tentar outro não consegue tentar outro não consegue tentar outro não consegue assim por diante assim também acontece no campo do conhecimento nós tentamos uma tentativa fazemos uma tentativa de explicação ela fracassa outra tentativa ela fracassa mas nós nunca desistimos então é o mesmo impulso que leva Don Juan a buscar tantas amantes quanto possível é é o impulso que nos leva também a tentar oferecer tantas explicações quanto for possível mas nós sempre fracassamos e é justamente isso que manifesta o absurdo agora com relação também às paixões no caminho isso não aparece mas na tragédia é claro que as paixões são uma força do destino em nós porque elas nos afetam e nem sempre nós conseguimos controlá-las tanto que depois os filósofos vão falar o tempo todo de uma terapia das paixões a necessidade de equilibrar as paixões com a razão educar as paixões pela razão por quê? porque elas nos conduzem elas são uma força trágica em nós elas nos conduzem mesmo em escala pequena para onde nós não queremos muitas vezes nos mergulham no absurdo também mas elas já são uma condição uma força irracional da vida então mais ou menos por aí a gente tem mais um vídeo aqui do também grande filósofo Oswaldo Giacoya que igualmente participou de cafés filosóficos ao longo desses anos como palestrante e também como curador vamos ouvir a pergunta do Giacoya gostaria inicialmente de agradecer pelo convite que me foi feito que me dá oportunidade dessa inserção neste módulo cultural da CPFL nossa condição de vida no momento presente em que parece que estamos nos livrando dos efeitos mais danosos causados pela pandemia do coronavírus não deixa de ser ainda uma situação de aturdimento e de desorientação vivemos num tempo de instabilidade e carestia no plano material e numa atmosfera de intensa confusão no âmbito do espírito uma crise persistente e profunda que afeta todas as nossas esferas de vida as diretrizes tradicionais para o pensamento e a ação sobretudo nossos valores crenças hábitos e formas de vida ameaçam colapsar justamente nesta situação torna-se urgente e necessário também um tipo de pensamento livre e despojado essencialmente hesitante e humilde em relação às suas possibilidades imediatas e que possa se oferecer como uma janela de sentido para reconstruir as nossas vidas na multiplicidade de suas relações formas e dimensões precisamos resgatar recursos que nos amparem e orientam em nosso habitar no mundo reencontrar algo que parece termos perdido a dimensão da ternura que leva à solidariedade humana é nisso aqui e agora que o pensamento de Albert Camus nos ajuda apresentando-se como inestimável companheiro de viagem na valorização desta virtude existencial a ternura da solidariedade humana que se manifesta nos momentos de traumatismo e grande perigo como a peste de toda a imensa gama de nossos afetos é com elas que esperamos contar quase sempre em atitude de expectativa e respeitoso silêncio Albert Camus teve isso em vista como uma chave de compreensão de seu romance A Peste quando escreveu coragem é agora que é preciso ter razão eles haviam reencontrado sem hesitar o ausente que tinham julgado perdido durante algum tempo pelo menos seriam felizes sabiam agora que se há qualquer coisa que se pode desejar sempre e obter algumas vezes esta qualquer coisa é a ternura humana tendo isso em vista formulo a seguinte pergunta será que esta certeza é ainda uma experiência possível para nós o reencontro deste ausente que julgávamos perdido a ternura que nos abre para a solidariedade e o compartilhamento nos momentos mais trágicos do nosso destino muito obrigado obrigado Jacóia pela reflexão e pela questão eu diria duas coisas que foram ditas de um lado o pensamento tem que ser humilde e hesitante nós necessitamos sim quer dizer de redescobrir fazer uma redescoberta da reflexão sobretudo da reflexão filosófica de maneira humilde e hesitante e por que não dizer também cética diante de nós mesmos e sem imediatismos porque muitas vezes a grande pergunta é ah bom mas para que toda essa reflexão para porque nós não somos pedras nem animais no mal sentido do termo em todo respeito aos animais aliás isso é uma coisa que nós temos que também redescobrir reconhecer em todo ser vivo a vida que está em nós então nesse sentido também é necessário quer dizer esse pensamento humilde e hesitante ele se coloca diante de nós mas se coloca diante de nós também a obrigação de reflexão quanto maior a irracionalidade maior a necessidade de reflexão maior a necessidade de redescoberta desse ausente como diz o próprio Camille Jacóia reiterando isto então de um lado isto a reflexão sem imediatismo sem a sua necessidade prática porque ela apenas a reflexão já nos coloca diante de uma outra postura em uma outra postura nos situa em outra postura diante do mundo a própria experiência do pensamento já nos transforma então não é necessário perguntar por que mas mesmo assim os filósofos nos dizem por que né não seria necessário mas eles nos dizem então é de outro lado então é essa descoberta né da alteridade mas como ele diz né a categoria da ternura a gente poderia também falar de uma palavra muito comentada hoje mas pouco compreendida que é a empatia né todo mundo fala de repente tem alguma palavra que de repente todo mundo começa a falar mas como todas as palavras que todo mundo começa a falar há uma grande incompreensão né é o reconhecimento tudo isso implica no que implica em colocar-se diante do outro diante da alteridade agora como é que eu vou fazer isso eu vou calcar isso no sentimento eu vou calcar isso na razão eu vou calcar isso no que bom eu não sei mas eu sei que haveria uma possibilidade de reconhecimento se eu me conhecendo e reconhecendo ao mesmo tempo que eu me conheço a minha humanidade no outro e a humanidade do outro em mim dá-se aí a possibilidade de reconhecimento portanto seria necessário redescobrir o que a gente pode chamar de um humanismo né essa categoria de reconhecer a minha humanidade na humanidade do outro isso é incontornável porque isso nos coloca coloca o humano diante do humano certo isso ao mesmo tempo é cria digamos assim uma espécie de limite para uma coisa que ocorre quando se dissolvem categorias valorativas mas também se dissolve a humanidade se dissolve a possibilidade de reconhecimento que é a violência não é a violência é um traço dos nossos dias desde há muito tempo já um traço da modernidade mas essa possibilidade de superação disso né é justamente esta capacidade de a partir de do reconhecimento da minha humanidade reconhecer esta humanidade no outro e esse reconhecimento da minha humanidade passa pelo reconhecimento da humanidade do outro né e aí se dá esse processo digamos assim usando uma palavra um jargão filosófico dialético né que o outro me faz faz com que eu descubra me conheça a mim mesmo e descubra a minha humanidade mas ao mesmo tempo ela será reconhecida no outro e isso é reconhecimento isso é que é empatia né e aí nesse sentido categorias como a dor como a fragilidade como a vulnerabilidade que todos nós temos todos nós somos vulneráveis frágeis e padecemos não é são essas categorias negativas que nos fazem reconhecer a humanidade não é acho que vai um pouco por aí a gente tem várias perguntas que estão chegando aqui mas agora a gente vai para a pergunta do público então eu só vou pedir para você se apresentar e fazer a sua pergunta noite meu nome é Vinícius foi um prazer ver a sua apresentação aqui e eu fiquei com uma dúvida né eu perdi quais são as virtudes de um homem absurdo e eu também queria saber o que o Camille queria dizer com a melhor resposta ao absurdo é a revolta então o que seria esse homem revoltado porque a impressão que dá no livro estrangeiro que é um homem meio se for um homem revoltado um homem indiferente a vida assim mas o que seria então esse homem revoltado e as virtudes de um homem absurdo que você comentou obrigado sim não as virtudes que eu citei são de um lado a coragem que ele diz que nos coloca diante do mergulho na existência sem apelo coragem nos faz viver sem apelo sem apelar para sem muletas mas sim mergulhando na existência nela mesmo né na sua radicalidade na radicalidade do meu ser e o meu ser não é um ser que paira né no mundo assim no mundo ideal mas é um ser encarnado é uma existência então essa é a primeira virtude e a segunda virtude é o raciocínio que nos ensina os limites justamente disto então o raciocínio nos coloca precisamente naquela resposta que eu estava dando ao Eduardo essa possibilidade também de colocar a responsabilidade e nos leva a uma moralidade do absurdo né o homem revoltado a revolta é precisamente esta resposta humana diante do absurdo da existência essa resposta humana não é uma indiferença o Camus fala isso ele coloca né essa indiferença esta espécie de apatia essa experiência de deserto como ele mesmo diz no Mito disse isso também mas ele ele coloca isso no estrangeiro é esta esse esse caráter de espanto mas ao mesmo tempo indiferente que é o personagem do estrangeiro é mas lá justamente ele está falando de uma posição é essa posição do homem do absurdo mas o homem absurdo ele mergulha e ele vai mergulha na existência e vai vai buscar não é a uma articulação de sentido mesmo no absurdo agora a revolta são as mais diversas formas pelas quais o ser humano responde a justamente o absurdo da sua existência então a revolta pode ser o dom ruanismo pode ser o absolutismo político pode ser a reificação da religião pode ser todas essas formas históricas e existenciais de revolta a verdadeira revolta é superar essa digamos assim revolta que se esgota né e assumir uma existência autêntica uma revolta autêntica portanto agir portanto existir portanto existir sem apelo mesmo no absurdo né isso é a verdadeira revolta não é a revolta como apatia nem a revolta como enfim qualquer coisa que o valha né violência etc etc não é isso nesse sentido que ele está dizendo é a revolta como resposta ao absurdo porque revolta porque nos coloca adiante nos faz voltar nos voltarmos para a existência é uma revolta nesse sentido antes de ler a pergunta ler alguns comentários aqui a Elvira diz que live maravilhosa aprendendo sempre com vocês obrigado Elvira o Alas Carlos mentes pensantes e a Giane Bassani diz juro que me emocionei com a sua sua fala nessa primeira metade aqui Maurício a gente vai agora para a pergunta são duas perguntas que a gente vai fazer junto porque são do mesmo tema né então o Hélio Milton Pires diz se o homem possui o livre-arbítrio por que razão é que as decisões e atitudes humanas se repetem e o William complementa errar é humano insistir no erro é mais humano ainda exato diria é exatamente esta condição trágica qualquer trágico grego assinaria aí embaixo por que que nós erramos veja nós temos livre-arbítrio mas por que que nós fazemos sempre as mesmas coisas erradas esse é um fenômeno da nossa condição é um fenômeno moral os gregos chamavam esse fenômeno de incontinência que parece uma palavra feia em português não é mas em grego é a palavra acracia kratos é poder acracia é ausência de poder ou seja quando eu não tenho domínio sobre mim mas não é só o domínio que eu poderia ter porque eu enfim me conheço ou a minha razão é poderosa diante das faixões não é isso é saber o que é certo mas mesmo assim fazer o que é errado não é? eu sei exatamente o que eu devo fazer e tenho todas as disposições para fazer mas eu não faço na hora eu não faço não é? então quantas vezes esse mecanismo se realiza em nós gente? um monte de vezes eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e no entanto eu vou lá e erro desgraçadamente não é? e falo como eu posso ter feito uma coisa tão absurda aí para usar o jargão não é? do Camus porque é um mecanismo precisamente da finitude humana não é? então mesmo nós o nosso livre-arbítrio não é suficiente para dar conta daquilo que o livre-arbítrio mesmo se você entende eu faço o que eu quero mas eu não faço o bem que eu quero mas o mal que eu não quero essa frase bíblica essa frase de Paulo por quê? porque isso é a acracia ou em Aristóteles Aristóteles tem um livro inteiro da ética nicomaquia dedicado a isso um tratado o famoso tratado da acracia não é? sobre por que nós fazemos aquilo que mesmo sabendo que é errado nós fazemos então de fato essa última frase errar é humano e persistir no erro é mais ainda absolutamente sim é verdade e é trágico é grego e é uma fenomenologia moral é uma fenomenologia existencial e é a nossa condição por que nós podemos fazer diante disso? termos humildade e tentarmos de fato apesar do erro continuar mergulhar continuar não há alternativa errar é humano e persistir no erro mais ainda mais alguns comentários aqui o Jandir Correia diz que está adorando assistir a essa aula bem esclarecedora sobre o absurdo o Pedro Claudino diz que o estudo dos mitos em análise geral do ponto de vista simbólico é importante para entender a psicologia humana a Maria Rosa diz que o estrangeiro o livro é maravilhoso e a Maria Odete Teixeira parabeniza pela palestra quantas referências quantas provocações para a reflexão a gente vai a pergunta agora a pergunta de um usuário desculpa de um de um internauta nosso aqui que se identifica como Leviathan e o Leviathan faz a seguinte pergunta como o pensamento de Camus pode nos blindar da estupidez cada vez mais banalizada em tempos de verdades duvidosas contestação da ciência e do conhecimento e fake news é exatamente veja diante como eu disse diante da irracionalidade do mundo ou da irracionalidade das coisas do estado de coisas etc isso não implica numa irracionalidade maior ao contrário isso implica na necessidade do exercício da razão e isso não depende de outro instrumento não tem outro instrumento para se fazer isso se não a própria razão o critério da razão é ela mesma e o exercício da razão se dá como se dá lendo e sobretudo os filósofos no caso da razão filosófica lendo estudando refletindo dialogando e pensando e o diálogo deve ser uma coisa franca deve ser uma coisa pautada na razão senão não é diálogo o diálogo o critério do diálogo é isso já é o critério do diálogo socrático pressupõe duas coisas todo o diálogo pressupõe que nós de fato estejamos abertos a dialogar e apresentar razões e eu darei assentimento a uma razão se ela me convencer e o outro também dará assentimento a razão se ele se eu convencê-lo mas sobretudo uma segunda coisa que é fundamental que é a necessidade de sabermos ser refutados porque é fácil é fácil refutar mas é difícil ser refutado mas é necessário porque senão eu não estarei pensando não estarei dialogando o próprio Platão define por exemplo Platão define o que é o pensamento é o diálogo silencioso da alma consigo mesmo então todo pensamento de alguma forma é um diálogo e o diálogo ele se expressa materialmente ele expressa materialmente na razão de duas pessoas esta esse movimento dialético da própria razão dialético que tem a ver com o diálogo né no sentido platônico dialético é o que é dialógico quando o diálogo nos leva a dar um passo adiante juntos não apenas uma disputa eterna então eu acho que bom é necessário a reflexão o estudo a leitura a cultura o pensamento não vejo outra solução para isso e aí nós vamos redescobrir também ao mesmo tempo a nossa humanidade pelo conhecimento de nós mesmos e pela o conhecimento das nossas tradições humanas quando eu digo tradição quero só falar da tradição ocidental ou qualquer coisa que o valha mas de todas as nossas tradições sapienciais humanas né se nós esgotarmos isso se nós abandonarmos isso nós deixaremos de ser humanos nós viraremos autômatos que trabalham que comem que bebem que são felizes podem ser felizes não importa isso não tem a menor importância a Maria Firmina Souza Almeida pergunta se a náusea na existência atual e ocidental não está ficando crônica pela avassaladora busca da felicidade posta em figura do sucesso ah sim claro existe uma ideologia do sucesso né e do indivíduo bem sucedido isso já há muita desde o que a gente chama de mundo moderno capitalismo avançado mundo contemporâneo do jeito que vocês quiserem chamar mas a ideologia do sucesso né da realização e da realização do indivíduo que só ele existe por isso que daí você não tem alteridade mas quando você não tem alteridade você não tem moralidade essa é a questão gente não existe não pode existir só o indivíduo porque se existir só o indivíduo eu terei uma moralidade faltada porque a moralidade implica a alteridade assim como a identidade implica diferença Platão já vai dizer isso né no sofista quando eu descubro o idêntico eu descubro também o diferente descobrir a identidade ou seja aquilo que algo é implica em saber aquilo que ele não é e que o outro é então a identidade isso é uma questão de lógica né identidade implica diferença portanto né também no nosso caso nós chegamos a um individualismo tão fechado em si mesmo que daí a única alternativa que nós temos é o sucesso mas esse sucesso ele é também limitado né porque a náusea como eu disse né e ela está usando esse termo a náusea que é a angústia diante do existir é a angústia metafísica nós podemos nos livrar dela claro mas a custa de uma letargia a custa de uma distração de um divertimento de um desvio isso nós fazemos o grande tema do divertimento do Pascal né o que os seres humanos fazem diante do tédio diante da angústia diante da sua finitude já que o ser humano não passa de um caniço pensante né basta um ventinho e acabou né basta uma dorzinha de dente e um abraço nenhum de nós estaria aqui né a começar eu mesmo não estaria aqui se estivesse com dor de dente pode ser a coisa mais importante do mundo não conseguiria fazer então veja é é diante dessa finitude diante do tédio da ausência né de dessa letargia da ausência de sentido é nós o ser humano se diverte ele se desvia da sua condição não é ele se desvia da sua condição e isso é a existência inautêntica depois o Heidegger vai falar né da tagarelice nós falamos para nos desviarmos daquilo que de fato são as questões cruciais que se colocam diante de nós então o tema do divertimento é o jogo é o jogo no sentido clássico do termo né ou então aventura erótica ou então são as coisas sei lá o prazer são as coisas que nos desviam não que essas coisas sejam inadequadas não é isso mas a questão é quando nós cristalizamos a nossa existência apenas nisso inclusive o sentido dessas coisas se perde também né essas coisas que teriam um grande sentido não está dizendo que não tem mas ele se perde justamente porque nós mergulhamos nessa letargia então essa ideologia do indivíduo e do sucesso é algo que nos marca mas talvez nós precisássemos pensar criticamente isso pensar criticamente para podermos enfim um pouco talvez ao invés do sucesso a colaboração ao invés do indivíduo a alteridade ao invés da concorrência a compaixão ou ajuda muito por que não por que que esses valores são menos do que esses outros que estão impostos na nossa condição né moderna a gente tem a pergunta agora do Danilo Carlin que cita a frase a existência é sem sentido mas precisa ser vivida e ele pergunta por que bem o caminho escreveu o livro o mito de sísifo todo para dizer isto por que eu diria bom por causa de todas essas razões toda essa análise que nós fizemos porque é necessário viver sem apelo porque é necessário ter a paixão de um místico na alma de um cético porque é necessário mergulhar dar o salto no abismo do absurdo ou dar o salto no abismo de Deus se for existencialismo cristão desde que você não reifique nem ao absurdo nem a Deus mas o sentido que nós vamos buscando é o próprio caminho é o próprio mergulho né vamos lembrar da última frase a própria subida é suficiente para encher o coração de um homem então é o próprio mergulho que nos dá o sentido por quê porque nós existimos né é por isso Maurício a gente chegou ao final do café filosófico de hoje mas antes de eu encerrar por aqui eu vou passar a palavra para você caso você queira fazer o encerramento da noite não eu gostaria só de agradecer mais uma vez e gostaria de colocar justamente essas três digamos assim três tarefas para que nós podemos pensar a partir das perguntas que foram feitas e a partir do caminho quer dizer de um lado a nossa necessidade diante de muitas coisas muito essa ausência de essa ausência de um horizonte de sentido nós rearticularmos um sentido por exemplo a partir do próprio pensamento a partir da própria leitura do próprio conhecimento da nossa da nossa tradição filosófica as respostas são muitas as respostas são variadas como eu disse há várias respostas no existencialismo mesmo há um existencialismo cristão há um existencialismo ateu não importa não importa qual é a resposta que você vai dar a questão é que é necessário primeiro um trabalho de conhecimento de si então primeira tarefa conhecimento de si para que eu possa dar esse salto seja ele qual for como eu disse no absurdo em deus é necessário mergulhar de qualquer forma segundo é necessário ao mesmo tempo que eu me conheço e dou esse salto é necessário desconfiar de mim mesmo portanto é necessário ceticismo quem se leva muito a sério não levará o outro a sério então ceticismo primeira tarefa conhecimento de si segunda tarefa ceticismo terceira tarefa alteridade não é buscar justamente essa tentativa de reconhecimento da humanidade para que nós cheguemos a talvez repensar isso que a gente está chamando de um humanismo do reconhecimento ou da empatia ou da humanidade que está em mim da vida que está em mim no outro também e o outro me permitir isto então talvez sejam três tarefas para nós de reflexão bem mais uma vez eu queria parabenizar então o aniversário o aniversariante que é o café filosófico dizer que é um imenso prazer poder contribuir é um imenso prazer estar compartilhando o conhecimento isso é uma tarefa do professor é uma tarefa do professor de filosofia é uma tarefa do professor de uma universidade pública porque um dos braços uma das dimensões da universidade é a extensão a universidade tem que fazer pesquisa docência e extensão isso é a extensão e essa extensão é profundamente prazerosa quando você compartilha o conhecimento com outros que também estão interessados nessas coisas de que você gosta tanto e que trabalha com elas assim como o ator quer ser visto assim como o pintor pinta também pra exprimir algo na sua experiência da beleza o professor quer compartilhar o seu conhecimento ele não quer ficar fechado só mas ele quer tem o momento de pesquisar mas tem o momento de compartilhar então esse momento é muito prazeroso e o café filosófico também é um dos meios ou seja o intermediário disso então agradeço realmente a todo mundo e ao café filosófico agradecer também ao Maurício pelo café filosófico de hoje agradecer as participações ao Eduardo do Wolf ao Gária Matos ao Giacoya e ao Kiko também que fez as leituras né e Maurício novamente obrigado pela sua participação hoje e a todos vocês que estiveram aqui presente também as pessoas que estão aí pela internet acompanhando a gente e lembrando que na semana que vem a gente começa o módulo filosofia substantivo feminino e a primeira palestra será com o tema Bell Hooks e a educação antirracista com a historiadora e psicanalista Marileia de Almeida então nos vemos quinta que vem até lá obrigado e aí e aí